Música Já sei namorar, já sei beijar rindo Agora só me resta sonhar Já sei onde ir, já sei onde ficar Agora só me falta sair Não tenho paciência pra televisão Eu não sou audícia para a solidão Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo E todo mundo me quer bem Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo E todo mundo é meu também Já sei namorar, já sei chutar a bola Agora só me falta ganhar Não tenho juiz, se você quer a vida em jogo Eu quero é ser feliz Não tenho paciência pra televisão Eu não sou audícia para a solidão Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo E todo mundo me quer bem Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo E todo mundo é meu também Tô te querendo como ninguém Tô te querendo como Deus quiser Tô te querendo como eu te quero Tô te querendo como você quer Tô te querendo como ninguém Tô te querendo como Deus quiser Tô te querendo como eu te quero Tô te querendo como você quer Se Deus quiser, Deus te quer